O Brasil foi às urnas e creio que deu um grande recado. Demonstrou para toda a sociedade brasileira que as forças políticas que apoiaram o impeachment da Dilma eram representativas da amplíssima maioria da opinião pública brasileira. Isso se expressou no resultado. Um resultado em que essas forças foram vitoriosas e derrotaram fragorosamente os partidos que apoiaram a presidente Dilma e o governo do PT. Em especial o partido do ex-presidente Lula. Esse fragorosamente derrotado. Não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Isso é um exemplo concreto do bem que a democracia faz e como ela bem funciona também no Brasil. Esses resultados são incontornáveis. Salvo uma preocupação que todos nós devemos ter. Aumentou o número de abstenções, votos nulos e votos brancos. Um certo desinteresse demonstrado. Algumas cidades com um índice muito alto. E isso tem que trazer para todos nós uma preocupação de saber como enfrentar na reforma política a possibilidade de despertar aquela intensa participação que a cidadania brasileira teve em todo o processo de impismo. Isso também se revelar no processo eleitoral. Falar especialmente do PPS é dizer que nós tivemos um aumento significativo de participação no processo eleitoral. O número de candidatos, participação em eleições naquelas cidades que têm dois turnos, ou seja, as maiores cidades brasileiras. Com bons resultados. Ainda temos resultados a alcançar por conta do segundo turno. São sete cidades que nós estamos participando agora nesse segundo turno. Uma delas, uma capital, Luciano Rezende, em vitória do Espírito Santo. Então, esse processo de crescimento do PPS deve aqui ser ressaltado. E é isso que nós estamos fazendo. Junto com outras forças democráticas, progressistas e de esquerda. Que estão na luz da democracia, caminhando para que o Brasil tenha um futuro melhor.